É galera, a nova geração de consoles nem começou, a gente nem teve uma pitada de gameplay da próxima geração de consoles, a gente nem tem os consoles ainda em mãos, e acreditem ou não, a EA Games, a nossa queridíssima EA, já está dando um jeito de ferrar com a vida do consumidor da nova geração de jogos. Ela já está burlando, já está criando ideias mirabolantes para conseguir pegar dinheiro da carteira dos gamers, mesmo quando toda a indústria está se mobilizando para poder ajudar a gente a chegar na nova geração. É sempre assim, dois passos para frente e um passo para trás, ou com a EA, o contrário, um passo para frente e dois para trás. É claro, se você pagar as coisas ficam diferentes, mas no final é sempre uma questão de jogo de interesse com a EA. A galera que falou com vocês é online na central, e agora, eu acho que a gente vai passar para vocês a nova mentira, a nova enganação que a EA está fazendo, já para ferrar com os gamers da nova geração de consoles, prometendo uma coisa, mas entregando uma pegadinha que vai fazer o que? Fazer você gastar mais dinheiro como sempre. É incrível, né cara, a gente já vai começar aí a nova geração no fim do ano com a EA Games nos holofotes, e a gente deve estar se perguntando assim, né, você pergunta para a gente, mas o White Lion, eles vão lançar um Enten 2 que vai bombar para carai? Eles vão lançar uma 9p? Não, galera. É claro que é lógico por algo negativo, a EA Games é sempre assim. Por que a EA Games faz isso? Porque ela quer bater no final do ano o tricampeonato, 3 anos lá de pior empresa dos EUA, é por isso, a EA Games é nesse nível. E cara, a gente vai falar de um recurso que vai ter na nova geração de consoles, que a gente espera que se expanda para todas as empresas, que é uma coisa para o consumidor, e que a EA está indo contra isso, e não só indo contra, ela dá aquele jeitinho dela de deixar o serviço ruim e fazer a gente criticar ela, velho. É impressionante, é um serviço bom que a EA consegue deixar ruim. Não entendo como, cara. Como pode, né? Parece que os caras têm uma mesa ali que eles só ficam debatendo. Beleza, como que a gente pode fuder a porta? Tá todo mundo indo muito bem, vamos fuder essa situação, velho. Não dá para o jeito que tá, tá indo muito bem. Olha, é realmente uma situação revoltante, vocês vão entender essa mentira, essa enganação que eu tô fazendo, e antes de mais nada, eu só convido, entretanto, você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que tá acontecendo é que agora com essa nova geração de consoles, a gente tá vendo um movimento incrível e único no mundo dos games, que é a questão da atualização gratuita de jogos. Toda vez que a gente tem uma nova geração de games, a gente sempre tem aquela questão, tá, o que vai fazer agora que a gente vai ter um jogo sendo lançado nesse período de troca de geração, né? Então, por exemplo, você ia comprar Battlefield 4, só que o Battlefield 4 tava lançando na mesma temporada que ia lançar o novo Playstation 4, o novo Xbox One. E você que tem um Play 3 ou um Xbox 360, o que você fazia? Você comprava para o seu console da atualidade? Ou você não comprava e esperava para comprar na nova geração? O que você ia fazer? E o que tá acontecendo agora é que a Microsoft tá com um programa incrível chamado Smart Delivery. Esse recurso Smart Delivery permite que você compra um jogo de parceria da Xbox, né? Seja do próprio estúdio da Microsoft ou de alguma parceira que topou participar desse programa. E aí, ao comprar para essa geração atual, ao comprar para o Xbox One, você ganha uma atualização gratuita para o Xbox Series X. Então, aqui, isso daqui é um puta num serviço, um puta num recurso, para poder incentivar a galera a comprar os consoles de nova geração, porque você já vai ter alguns jogos que você tava acompanhando na geração passada. Eu não preciso nem dizer que isso é uma puta de uma ideia pró-consumidor, é uma puta de uma ideia que vai ajudar muitos gamers a já começarem bem a nova geração de consoles. E, claro, diversos games e estúdios já estão participando disso. Então, a Ubisoft, cara, a Ubisoft que vive fazendo aí microtransação, passe de temporada, boost de XP, um monte de coisa pra vender, né? Ela tá participando, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla. Se você comprar no Xbox One, você também vai ganhar o Smart Delivery e o Pile de graça pro Xbox Series X. O Call of the Sea, a gente também vai ter outros games como Khorus, Dirt 5, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Vampire The Masquerade Bloodline 2 e Yakuza. Like a Dragon e, claro, nosso ícone, nosso deuso, o Cyberpunk 2077. Então, a gente tá vendo aqui diversos estúdios. Ubisoft, Deep Silver, CD Projekt Red, Codemaster, Bandai Namco, Sega, Paradox. Mano, grandes nomes da indústria que estão o quê? Dando as mãos pra falar. Vamos ajudar os gamers, vamos ajudar os consumidores e bora permitir que eles upem, né? Dê um upgrade gratuitamente na sua versão dos jogos. Inclusive, só pra não perder o costume, Leon, a CD Projekt Red falou, né, quando ela confirmou, inclusive, o Cyberpunk 2077 foi o primeiro jogo a confirmar que estaria com essa atualização gratuita. No caso, você compra o jogo e você recebe o jogo também da nova geração sem ter que pagar duas vezes pelo jogo. E eles falaram, né, que nenhum gamer deveria ter que pagar duas vezes por um jogo cross-gen. E, tipo assim, eles estão totalmente corretos. E eu acho que todas as empresas deveriam ter isso, né? É os deuses, né, mano? Os caras realmente respeitam a gente e falaram tudo. Nenhum gamer deveria ser obrigado a pagar duas vezes. Mas é claro, mesmo nessa situação super positiva em que a indústria inteira tá se juntando, a indústria inteira tá fazendo a sua parte, é claro que a EA não consegue ficar quietinha, não consegue acompanhar e ajudar o consumidor. Ela tem que encontrar uma maneira de monetizar essa porra. E é o que tá acontecendo agora. Em um comunicado recente de chamadas de ganhos da EA, o COO da Electronic Arts, o Blake Jersin, disse que este ano eles vão incluir uma fase de efeito de reconhecimento de receita de jogos que vai lançar para a geração atual de consoles a opção de atualizar gratuitamente seus games para a próxima geração. Ou seja, a EA vai ter um serviço dela próprio para você dar um upgrade nos seus jogos. E aí você olha para eles e pensa, porra, legal, show, tipo, por que vocês estão reclamando? Inclusive já tem um jogo anunciado que vai ter esse sistema. Recentemente a gente teve o Inside Xbox, aquele programa da Microsoft, que mostrou trailers e trailers e gameplay trailers de diversos jogos. E um deles foi o Madden NFL 21. E nele, nesse trailer, um rapaz vai lá e fala que uma das melhores partes do Madden NFL 2021 é que se você comprar ele para o Xbox One, você vai poder jogar ele também de graça no Series X. Olha só o trailer. Mas, hey, eu estou aqui porque eu tenho o privilégio de te dizer que o Madden 21 está chegando para o Xbox Series X e eu não posso esperar para conseguir minhas mãos em ela. É uma jornada que é mais velha do que eu, e eu fui feliz para ser parte disso este ano. Como eles dizem, você tem que saber onde você tem, para saber onde você vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então assim, o anúncio deixa bem claro. Comprou aqui, ganhou ali. Logo, a galera pensou que, porra, a EA está participando do programa da Microsoft, do Smart Delivery. Comprou, ganhou. Mas não, galera, tem pegadinha. Tem pegadinha porque eles não estão dentro do Smart Delivery. E eles criaram um novo serviço que tem uma pegadinha única. Ao entrar na sessão de comunicados de imprensa da EA.com, a gente tem ali, ó, EA Sports anuncia que Madden NFL 21 estará disponível no Xbox Series X. Os jogadores podem atualizar o Madden NFL 21 do Xbox One para o Xbox Series X sem custo adicional. Ou seja, vai poder atualizar de graça, show, foda, incrível. Porra, mano, a EA fazendo isso aí, dando de bandeja aí esse doce pra gente, porra, que foda, né? Parece que eles estão melhorando, parece que eles estão mudando. Só que não, né, meu cara? Caiu no bait da EA. Porque, ó, tem umas pequenas aspas ali, ó, pequenininho, assim, pequenininho, viu? As letras minúsculas do contrato, né? Sempre tem, né, EA? É, no finalzinho do contrato você vê ali, ó. Para receber a oferta, os jogadores devem comprar Madden NFL 21 no Xbox One até o dia 31 de dezembro de 2020 e atualizar para o Series X até março de 2021. Então, olha só como os caras safados. Você tem que comprar até o final do ano, você é obrigado. Você tem que comprar até o final do ano e depois que você comprar, você tem apenas três meses, você tem até o final de março, para fazer o upgrade. Não comprou um Series X? Pau no seu cu. Vai ter que comprar o console depois e depois vai ter que recomprar o Madden NFL. Ou pior ainda, você comprou o seu Series X, sei lá, em fevereiro. Mas o que acontece? Em fevereiro, você não tinha comprado para o Xbox One ainda. Então, agora você vai ter que comprar exclusivamente para o Series X. Então, olha só que safadeza. Eles estão fazendo a mesma coisa que a Microsoft está fazendo, só que numa versão merda. É uma versão merda do Smart Deliver, em que você é obrigado a comprar numa janela de tempo. E qual que é a safadeza disso? É que, além de você ter essa safadeza de prometer A e entregar B, você ainda força o seu consumidor a comprar o jogo rápido. Porque se você não comprar até o final do ano, você não vai poder atualizar. Então, corre aí. É promoção. Mano, não vai me dizer se não é uma safadeza nojenta, velho. Os caras não aprendem mesmo, cara. Não aprendem mesmo. É uma palhaçada, velho. Porque, assim, vamos pegar aí o momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia. A gente já está com problema na distribuição de Nintendo Switch recentemente. E a gente vem falando muito de problema na produção de Playstation 5 e de Xbox Series X. Eu acredito que no lançamento, a gente vai ter consoles? Vai ter consoles. Mas eu acho que não vai ter a capacidade total que as empresas poderiam produzir. Porque tem muita fábrica fechada, tem muito problema de logística. Então, assim, a EA chegar e falar assim, você tem três meses? E o cara aqui não conseguiu comprar o console? E o cara aqui, tipo... Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar aqui o NFL. Eu vou comprar até dezembro. E aí o cara não consegue um console até março de 2021. Ele vai ter que comprar o jogo de novo, sabe? Isso é ridículo. É um absurdo. E sem contar também, Lion, que tem gente que espera mais tempo para comprar o console. Por quê? Dois fatores. Preço. O cara quer esperar baixar o preço. Ele não quer pagar ali o preço do lançamento que é full, né? Ou o cara também quer esperar aquela primeira leva de consoles que sempre dá problema. Ah, tem um botãozinho do controle que fica com defeito no primeiro lote. Então eu não vou comprar o primeiro lote porque pode dar problema e eu vou ter que devolver o meu console, tá ligado? Levar na garantia. Então as pessoas têm isso. E todos os jogos que foram confirmados até agora no Smart Delivery da Microsoft e do Xbox Series X, você não tem prazo nenhum. Você pode comprar o jogo quando você quiser. Você pode atualizar quando você quiser. Inclusive a Microsoft já disse que você vai ter dois anos pra jogar games no Xbox One. Que eles vão produzir em dois anos aí vários jogos e vão continuar lançando no console de antiga geração. Para as pessoas não terem a obrigação de trocar de hardware rápido. Então, cara, é um sistema pró-consumidor onde a EA consegue fazer ser anti-consumidor. Qual o sentido disso, cara? A EA tá me obrigando a comprar um jogo, velho. Então assim, eu não sei se isso vai ser pra todos os jogos, mas se ela tá fazendo isso já com o primeiro, isso quer dizer que todos os jogos vão ser assim. Então provavelmente todos os jogos da EA vão ter um prazo ali de dois, três meses pra você atualizar pro próximo console. Sinceramente, cara, ferrou, velho. Mano, é fantástico, velho. Eles pegaram uma ideia fantástica, genial, pró-consumidor da Microsoft e conseguiram cagar tudo. Eles viraram do avesso. O que ajudava, agora te fode. O que era uma coisa incrível, agora é uma coisa horrível. O que te dava total liberdade, agora você é obrigado a comprar num espaço de tempo específico. Mano, parabéns pra EA. Parece que eles são fantásticos em soluções criativas de dinheiro. Porque no assunto é foder o consumidor. E eles estão sempre ali na vanguarda, cara. Sempre na vanguarda. Se o cara não comprar o jogo e ele quiser atualização, faz assim, ele roda uma lootbox e no caça-nico vai dizer se ele pode trocar ou na versão. Olha só que incrível. Faz aí, cara. Mano, que absurdo. Eu fico muito puto com isso, velho. Eu fico muito puto porque é um sistema bom, velho. A EA tá conseguindo. Olha só, a gente tá em maio. Mano, a gente tá há vários meses da próxima geração. E a EA já tá fazendo merda agora. Imagina quando lançar o console, velho. Meu amigo, eu fico decepcionado porque, porra, tá todas as empresas se juntando. Todos esses estúdios aí de mãos dadas, fazendo tudo o necessário pra poder facilitar a nossa vida, permitir que o maior número possível de gamers entre na nova geração logo com acessibilidade, com diversos jogos já na sua galeria. E aí vai contra a mão, né? Aí quer o quê? Mais que você se foda, que você compre outra versão desse jogo, que você gaste novamente. De novo, de novo, a gente sabe... Mano, é óbvio. A gente sabe que a função de uma companhia é ganhar dinheiro. Mas pra ganhar dinheiro, você tem que ganhar o seu consumidor. Cada vez mais aí, só tem umas decisões que fodem com o consumidor, que mantém o consumidor longe da companhia. Então, esse daqui é só o que é mais um exemplo que deixa bem claro como eles não têm qualquer tipo de decência, não têm qualquer tipo de respeito pro consumidor. Quando você pensa que eles estão melhorando, eles encontram uma maneirazinha ali, um jeitinho deles de poder fuder com a situação. E agora chegou esse momento em que até um serviço fantástico como o Smart Deliver, que tá revolucionando o mundo dos games, consegue ser cagado pela linha. E parabéns aos envolvidos. Mas eu tenho certeza que o que tá melhorando bastante é o bônus desse CEO que criou essa ideia incrível aqui. Ah, sim. Pode ter certeza. Uma coisa que nunca muda na EA são o quê? São os bônus dos CEOs. Os CEOs sempre ganham milhões de dólares de bônus no final do ano. Enquanto isso, eles fecham estúdios e demitem funcionários. Então é a EA sendo a EA, né, galera? Por isso que ela é a empresa mais odiada dos Estados Unidos. Pior empresa, né, considerada por diversos anos. E também a mais odiada pelos gamers, não é mesmo? Olha, de qualquer maneira, agora que você está ciente desses absurdos que a EA está fazendo, né, de ir contra a mão pro consumidor, e novamente, como sempre, ferrar a nossa vida, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a esse incrível sistema de upgrade da EA? O que vocês acham dessa atualização fantástica? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a nova geração de consoles junto com a EA Games, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!